Sou eu quem tiro a vida Sou eu quem faz viver Sou eu quem tiro a vida Sou eu quem faz viver Já vem o dia em que serão arruinados E o seu destino não se apressa em chegar Porque o Senhor fará justiça a seu povo E salvará todos aqueles que o servem Sou eu quem tiro a vida Sou eu quem faz viver Saibam todos que eu sou somente E não existe outro Deus além de mim Quem mata e faz viver Quem mata e faz viver Só eu somente Sou eu quem tiro a vida Sou eu quem tiro a vida Sou eu quem faz viver Se eu afiar a minha espada E com as minhas próprias mãos Sou eu quem faz viver Sou eu quem faz viver Sou eu quem faz viver Eu quem faz viver E eu quem faz viver